Fala tropa, salve salve! E aí como é que vocês estão? Todo mundo suave, de boa, 3kg? Aquele salve especial pra galera que curte o Jon Snow, a Daenerys Targaryen, esse vídeo é especialmente pra vocês, hein? Bom, como vocês já viram no título do vídeo, hoje eu vou estar ensinando pra vocês a abertura mais épica de todos os tempos. A única abertura que eu não pulava quando eu tava assistindo a série. Mas vamos ao que interessa, pra você que quer aprender a tocar essa abertura de Game of Thrones, eu já liberei um PDF gratuito, tá lá no site, como é que você acessa? Primeiro link aqui embaixo na descrição, é só clicar e você vai cair direto lá. Eu vou estar ensinando pra vocês em três níveis diferentes. Pra você que é iniciante, pode ficar tranquilo que vai ter tutorial pra você. Pra você que já tem um pouco mais de conhecimento, pode ficar tranquilo. E pra você que já tem mais habilidade, eu vou fazer um tutorial aí nível 3 também. Então começando pelos café com leite aí, a galera que tá bem no início, bem no básico, mas não quer deixar de participar. Eu vou estar fazendo primeiro a performance, depois eu vou voltar a fazer devagarzinho pra você ver e aprender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, agora bem devagarzinho pra você olhar e aprender. Começando aqui na mão esquerda, a gente tem um Dó menor. Se você tiver habilidade pra fazer o acorde completo, maravilha. Caso não, você só precisa dessas duas notinhas pra dar a sensação do Dó menor, tá? E depois dessas duas notinhas pra poder dar a sensação do Dó maior. O que não rola é você fazer só a nota Dó, porque senão vai ficar vazio e não vai ter sensação de acorde maior ou menor, tá? Então a gente vai começar aqui no mínimo com essas duas notinhas. E na mão direita a gente vai fazer essa melodia aqui, ó. Fala pessoal, só um detalhe aqui super importante que eu acabei me equivocando, tá? Quando eu ensinei pra vocês em todas as fases, nível 1, nível 2 e nível 3, eu ensinei a introdução assim, ó. Usando essa melodia aqui. E eu tava ali editando agora o vídeo, porque eu gravo o vídeo em parte, né? Depois eu junto tudo e fica como vocês assistem. Mas a introdução real, e eu já escrevi no PDF da forma correta, é assim, ó. Tá? E não assim. Funciona também, mas não é o original. Mas o original é esse aqui. Aí começa. Tá? Então todas as vezes que eu ensinar pra vocês tocando essas notinhas aqui, pode ignorar e lembra que o original é dessa forma que eu ensinei pra vocês. Agora sim. Dito isso, vamos continuar o vídeo. Lembra da pulsação dessa música. Ela é isso aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. E aí você pode pensar em 1, 2, 3, E. Ó. 1, 2, 3, E. 1, 2, 3, E. O 3, E, a gente vai tocar essas notas. 3, E. Ó. 1, 2, 3, E. O 3, E é mais rapidinho. Tá vendo? 1, 2, 3, E. 1, 2, 3, E. 1, 2, 3, E. 1, 2, 3, E. Enquanto isso, a mão esquerda tá aqui, ó. 1, 2, 3, E. 1, 2, 3, E. Beleza? Então, assim a gente começa. Aí depois a gente vai entrar na melodia principal. Se você não tiver habilidade, toca só o baixo, ó. E vai fazendo a melodiazinha aqui, ó. Bem devagarzinho, ó. Aí volta. E aí volta. E aí volta. Finalzinho. Agora aqui, ó. Agora entra como se fosse um refrão, né? A gente vem pra cá pro agudo e olha o baixo, ó. A gente vem pra cá pro agudo e olha o baixo, ó. A gente vem pra cá pro agudo e olha o baixo. Ah, Daniel, mas tá muito simples. Tem como dar uma melhorada? Eu sou iniciante, mas eu queria fazer um negocinho um pouco mais trabalhado. Tem sim. Você pode estar fazendo os acordes na mão esquerda ao invés de estar fazendo somente os baixos, tá? Vai dar um preenchimento maior, só que vai exigir um pouco mais de habilidade. Então a gente pode começar aqui, ó. Dó menor, mesma coisa. Agora montando os acordes na esquerda, ó. Agora, seguinte. Se eu fizer pra cá. Olha só. Eu vou ter que montar o acorde muito no grave. E no grave não é lugar de você colocar notas juntas, porque as notas se embolam. Então, se você quiser fazer os acordes, eu te aconselho a fazer pra cá, ó. Tipo assim, ó. Agora aqui, ó. Pode fazer aqui. 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 Tá vendo aqui? Som menor. Agora, si bemol, ó. Volta pro dom menor. Volta pro dom menor. Ó. 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 Agora, como se fosse o refrão, ó. Lá bemol. Mi bemol. Fá menor. Dó menor. Lá bemol. Fá menor. Sol menor. Dó menor. Aí volta. Beleza? Esse aí foi o nível 1,5. Vamos supor assim. O nível 1 é só com baixão aqui. Simplesão. O nível 1,5 é você tocando os acordes. Agora, vamos pro nível 2. E esse nível 2, com certeza, vai quebrar a cabeça de muita gente. Não é que tem muita nota. É por conta da questão rítmica. Porque a mão esquerda vai ficar mantendo um padrão, enquanto a mão direita vai fazer a melodia. Dá uma olhada. Música Música Amém. 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 Então nesse nível 2, a gente vai fazer praticamente a mesma melodia que fizemos no nível 1, com a diferença que na mão esquerda vai ficar marcando a pulsação, certo? E naquela parte que é tipo um refrão, a gente vai fazer assim. Tá vendo? Eu coloco duas notas aqui do acorde, porque o que eu tenho aqui é um lá bemol. Então a gente vai fazer aqui, duas notinhas junto com o baixo. O baixo mantendo a pulsação. Eu vou... Certo? O nível 2 eu não vou me estender muito, porque a única diferença é justamente a pulsação na mão esquerda. Agora sim vamos para o terceiro e último nível, que é o mais legal de todos. Por isso eu vou colocar até uma flautinha para acompanhar a melodia, para ficar bem bonito. O que é isso? Amém. 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 Maravilha. Agora vamos entender o que eu fiz aí. Começando aqui na mão esquerda, eu fiz um acorde aberto de Dó menor e um acorde aberto de Dó maior também. O que é um acorde aberto? Existe o acorde em posição fechada e existe o acorde em posição aberta, que é muito comum para a mão esquerda. Por exemplo, a mão direita é comum eu fazer esse Dó. Na mão esquerda, eu não faço esse Dó, porque é em bola. O que eu faço na mão esquerda? As notas separadas. Dó, esse Mi que estava aqui, eu joguei para cá e para isso você precisa ter dedo. Se você tem a mão pequena, vai ficar muito complicado de você fazer isso aqui. O meu limite é praticamente isso aqui. Eu consigo vir do Dó e pegar até no Mi com tranquilidade. Para pegar no Fá, eu já não aguento. Então, o meu limite é para fazer o acorde aberto certinho. Se você tem o dedo um pouco maior, talvez seu dedo venha aqui no Fá. De repente, se você for meio alienígena, você pega até o Sol. Mas eu vou estar fazendo isso aqui. Dó menor e Dó maior. Enquanto isso, a melodia da mão direita vai ficar aqui. Está vendo? É isso que vai acontecer logo de cara. Aí a gente entra na melodia. Agora aqui, Dó menor. Já começo fazendo ele com a quinta dobrada. Olha, na mão esquerda eu tenho um 5, 8. Aqui eu tenho o acorde de Dó menor com a quinta dobrada. E aí eu vou acompanhando a melodia, mas também fazendo os acordes ao mesmo tempo. Olha só. Eu venho para essa notinha Dó, mas eu monto o Dó menor de novo aqui embaixo. Agora faço com o intervalo de terça, acompanhando a melodia. Aqui. Reparou? Agora aqui. Intervalo de terça. Sol menor. Reparou que tudo eu estou fazendo com ou o acorde completo ou o intervalo de terça. Nesse Sol menor eu vou fazer aqui. Agora Si bemol. Agora aqui na mão esquerda. Isso não tem na música original, mas eu coloquei porque dá um ornamento bonito no baixo. Então eu fiz aqui o Si bemol. Está vendo? E aí assim que eu caí no Dó. Eu já caio aqui no Dó menor de novo. Tá? Última vez. E aí volto. E aí volto. Si bemol. Agora é diferente. Finalzinho, tá? Eu fiz dobrando a melodia. Assim, ó. Só até aqui. Agora o Si bemol. Dó menor. Aqui na mão esquerda eu posso usar um acorde menor em posição aberta. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Agora a gente vai para o refrãozinho, né? Que é aquela parte um pouco mais alta. Vou fazer aqui, ó. O que é que eu fiz aqui? Vou manter a mesma pulsação, só que fazendo essas notas aqui, bem devagarzinho, ó. Ó, agora. Agora aqui, Lá bemol. De novo. Quando eu toquei, eu fiz assim, ó. Fiz o acorde um pouco mais completo. Dobrando aqui. E aí o dedinho lá na ponta ficava fazendo a melodia, ó. Aqui o Mi bemol, ó. Tá vendo? Fá menor. Fá menor. Dó menor. Dó menor. Lá bemol. De novo. Ó. Mi bemol. Fá menor. E termina aqui no Dó menor. E termina aqui no Dó menor. Maravilha, tropa. Esse foi o tutorial da música do Game of Thrones. Se você tem uma sugestão de uma abertura legal, de uma vinheta, de um tema, eu já fiz vários aqui no canal. Se você ainda não conhece, aqui tem uma playlist chamada, se eu não me engano, é vinhetas e aberturas, ou temas e vinhetas, alguma coisa assim. Tem vários temas que eu já ensinei de filme, de série, de jogo, enfim. Dá uma olhada lá que se você gosta de aprender essas músicas, tem várias lá pra você aprender. Se você caiu nesse vídeo, mas ainda não é inscrito aqui no canal, fique muito à vontade pra explorar nosso conteúdo e fazer parte dessa família clicando no botão inscrever-se. E não pode esquecer de deixar aquele like maroto pra ajudar esse vídeo a ter relevância e o nosso canal a crescer um pouquinho mais. E pra você que quer caminhar perto, que quer caminhar junto, não deixe de me seguir nas outras redes sociais. Aqui em cima eu tô deixando todas as redes que atualmente eu estou utilizando, tá? Começando aí pelo Instagram. É claro, YouTube e Instagram são as redes mais fortes do momento hoje. Tem também Facebook, tem o Telegram. Pra você que não recebe, às vezes é inscrito aqui no canal, mas o YouTube não te notifica, então participa lá do canal no Telegram, porque lá eu mando notificações de todos os vídeos. No Telegram e principalmente no Spark, que é a única rede hoje que entrega 100% do conteúdo. Então se eu tenho lá, sei lá, mil seguidores, toda publicação que eu faço é entregue pros mil, diferente das outras redes sociais, que às vezes eu tenho, sei lá, 500 seguidores, mas quando eu posto alguma coisa vai pra 100, 150, isso quando vai? Então pra quem quer caminhar junto, Instagram, Telegram e Sparkle principalmente, tá? E pra você que quer saber mais a respeito das minhas aulas, conhecer meus cursos, pra você que quer desenvolver mais a sua habilidade no teclado, aqui embaixo na descrição eu tô deixando todos os links que você precisa pra conhecer o meu trabalho, tá? E caso tiver alguma dúvida, tem meu WhatsApp aí em cima, você pode estar mandando mensagem que eu vou ter o maior prazer de responder. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido demais essa música, eu particularmente adoro, é uma das minhas aberturas preferidas de série. Não deixe de participar também aqui nos comentários, eu gosto muito quando vocês participam, quando vocês comentam, quando vocês deixam a opinião de vocês. Então esse campinho aí, ó, comentário, escreve lá qualquer coisa, pô, vídeo maneiro, não sei o que, gostei, não gostei, pô, traz a música tal, faz vídeo daquele outro. Esse feedback que eu tenho de vocês com certeza me anima muito pra poder continuar produzindo o vídeo e no demais é isso. Um beijo nas bochechas, aquele abraço, muita saúde, sucesso, paz, prosperidade, dente branco, roupa limpa e cabelinho penteado sempre. Em breve eu volto trazendo um vídeo novo pra vocês e esse vídeo vai ficando por aqui, ó. Beijo! 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 Beijo!